Fala comigo, bando de calabreso. Beleza, moleque? Porra, tá maluco. Começou, hein? Começou a semana, começou a semana útil. Ainda não começou, né, de fato, né? Ainda não estamos de volta aos jogos, né, de campeonato brasileiro, jogos dos clubes, né, o calendário do futebol brasileiro. Ainda temos a última rodada, a segunda rodada, né, vulga, a última, dessa data FIFA, tá legal. Mas, já vamos nos preparando, né, já entramos na semana dos jogos. Já estamos aí há cinco dias do confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro. Ou melhor, Galo e Botafogo, tá legal. Vamos trocar uma ideia sobre isso e sobre elenco, tá legal. Tem uma notícia do GE aqui, né, que bate com a informação que a gente já tinha trazido aqui na sexta-feira, que após negativa de Roberto Pereira, que não foi uma negativa pro Botafogo, foi geral, né, ele preferiu ficar no futebol europeu, o Botafogo considera o elenco fechado para o brasileiro. Notícia do GE. E a gente vai tentar, assim, elucidar aqui, né, o que que de fato tá acontecendo nessa questão do elenco do Botafogo, né, de se tá fechado mesmo, se não dá. Enfim, né, vamos falar aqui um pouco sobre isso, afinal, faltam quatro dias, né, pra qualquer possibilidade de inscrição, né, da equipe do Botafogo, beleza? E de qualquer equipe do futebol brasileiro, tá? Bom, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. A gente tá aqui, cara, com, nesse momento, com 98.740 inscritos, faltam 60 pra gente chegar a essa marca dos 800, e a gente quer chegar a 99.000 inscritos até o dia do jogo do Botafogo, tá legal? Vamos ajudar a gente a chegar nessa marca? Faltam, pô, quase, assim, 200 pra gente conseguir bater essa marca, dá aquela moral, fechou? Vou pedir essa moral pra vocês. E vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, Antes de começar a falar aqui dessa situação do Roberto Pereira e da situação do Dereco do Botafogo, eu quero falar aqui sobre uma matéria, primeiro, elogiar, né, cara, uma matéria do Globo Esporte, feita pelo Giba, né, o Giba Pérez, que é um dos melhores, na minha opinião, setoristas de cobertura de clubes específicos, e hoje ele cobre o Botafogo no Globo Esporte, né, e ele, inclusive, trouxe uma matéria muito bacana sobre o scout do Botafogo, né, levando a galera pra conhecer a sala, como é que funcionam os métodos, quais são os softwares, entrevistando o Alessandro Brito, entrevistando o diretor executivo do Botafogo, que é o André Mazzucco, pra entender como é que funciona esse mapeamento de dados, de mercado, né, de jogadores, assim, que a olho nu, né, pros torcedores, né, pra quem acompanha os principais campeonatos, você, alguns passam batidos, e outros jogadores que, porra, ninguém tava olhando, né, surgiram livres do mercado, de graça, e moldaram um time, não só que tá liderando o Campeonato Brasileiro, que tá dando um retorno técnico imensurável, mas também vão dar um retorno financeiro lá na frente, sabe, então, é o scout do Botafogo, esse mapeamento de mercado, é o grande segredo pra essa gestão esportiva do Botafogo ter dado certo antes do normal, final, sabe, enfim, ainda, óbvio, né, o Botafogo ainda tem que conquistar o campeonato, faltam 16 jogos, né, mas, vamos enaltecer aqui esse trabalho, porém, cara, eu, às vezes, eu fico impressionado com algumas coisas, tá, e aí, com certeza, não tem nada a ver com repórteres, né, e sim com a chefia, tem a ver com direção geral, né, com quem sobe as chamadas, com quem sobe, né, com que imagem, né, se você pegar aqui a matéria do GE Botafogo, né, cara, você pega aqui, a matéria tá perfeitinha, né, tá aqui, ó, a chamada é conheça a estrutura do departamento de scout do Botafogo, aí tem a foto do Mazuco, do Brito, aí na chamada lá no Twitter, né, que é o lugar onde, porra, se tem mais ódio no mundo, onde se tem mais, assim, coisa errada, é, a chamada é conheça o scout que descobriu o cego a vinha, né, e aí a foto do cego a vinha, isso tem método e a gente sabe o que que é, tá, gente, ninguém é bobo, né, as pessoas podem ser sonsas, mas a gente sabe qual foi o intuito disso, né, com toda essa musiquinha escrota, homofóbica que fizeram com o cego a vinha, né, com toda essa repercussão, né, que tá sendo feita, né, e aí você vê os comentários lá, é só flamenguista comentando um monte de besteira, e é justamente pra isso, pra gerar audiência, pra gerar repercussão negativa, né, o Botafogo, ele abre as portas, né, o Botafogo, ele topa fazer uma entrevista com o Globo Esporte, o Botafogo abre as portas do seu departamento pra uma emissora, e a emissora faz isso na chamada pra tornar a pauta negativa perante os comentários. Essa mesma emissora vai pra bancada no dia seguinte, Seleção EsporteV, troca de passes, falar sobre os malefícios do aspecto mental pro jogador, né, como que o futebol, ele é um nicho de ódio, ele é um nicho de comentários pesados, né, mas eles mesmos colaboram pra isso, a imprensa colabora pra isso. Então aí é uma prova. Enfim. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas questões, cara, principalmente, né, a respeito de elenco, tá? O Roberto Pereira, jogador argentino, né, que tava no futebol italiano já há alguns anos, jogou na Juventus, né, inclusive fez parte do elenco que foi vice-campeão da Champions lá, né, naquele trio, pro trio, né, MSN, Messi, Neymar e Soares, depois ele voltou pra Odinésia, onde ele foi revelado, né, revelado não, né, mas onde ele teve a sua primeira passagem ainda muito jovem no futebol europeu, Roberto Pereira, que foi revelado pelo River Plate, né, e ele sempre se manteve com bons números, né, nunca teve números espetaculares, caralho, 20 gols, 18 assistências, não, né, senão, porra, ele não estaria na Odinésia, né, estaria em outro clube num patamar um pouco maior, né, tudo bem que ele jogou duas temporadas na Juventus, né, em uma época que a Juventus tava ali em três melhores, mas é um jogador que, assim, sempre se manteve com bons números, tá? Seis gols, sete assistências, nove gols, dez assistências, oito gols, sete assistências, então, tipo assim, ele tá sempre sendo muito participativo, é um cara polivalente, né, recusou uma proposta do Santos inicialmente, depois o Palmeiras chegou pra ele, né, tentando contratá-lo, e o Botafogo, né, foi buscar, a contratação do jogador também. Ele achou as duas propostas do Botafogo e do Palmeiras interessantes, tá, pelo que eu pude apurar, inclusive, financeiramente falando, ele ganharia mais dinheiro no Botafogo e no Palmeiras do que ele vai ganhar na Odinésia, tá, pra você ver, em termos salariais, tá, pelo amor de Deus, assim, pra você ver o nível de alguns investimentos no futebol brasileiro, e principalmente da SAF e do Botafogo, né, que é onde, óbvio, a gente cobre aqui o Botafogo no canal, né, então, é impressionante, né, o Botafogo, dependendo do caso, tá pagando melhor que a Odinésia, que é um time de primeira divisão, paga na Itália, ah, mas é a Odinésia, não tem tanto dinheiro, mas é em euro, né, enfim, é... Isso é bem impressionante, mas, por uma decisão desportiva e familiar, ele preferiu continuar na Europa, né, pode ser que daqui... Perdão, uma temporada, e ele tem 32 anos, ele não é velho, né, pelo contrário, né, ele pode, né, quem sabe, jogar no Botafogo, jogar no futebol brasileiro daqui um tempo, mas fato é que, nesse momento, ele não acertou a sua renovação, pelo que eu tinha visto, o Odinésia e o Roberto Pereira não tinham chegado a um consenso, a um acordo para a renovação, ele ficou livre, não participou dessa pré-temporada e tudo mais, e aí agora volta para o Odinésia, acabaram entrando no acordo, e deu tudo certo. Uma parada, assim, até um pouco parecida, dadas as dividas proporções com o Botafogo e com o Júnior Santos, né, o Botafogo não quis comprar, no primeiro momento, o Júnior Santos lá do time do Japão, aí ele foi para o Fortaleza, aí o Botafogo foi lá e pegou do Fortaleza, então, uma parada parecida, tá? E aí, cara, de acordo com o Globo Esporte, o Botafogo fechou o seu elenco para o Campeonato Brasileiro. Eu não seria tão definitivo porque a gente ainda tem quatro dias, né, em quatro dias para um scout da qualidade do Botafogo, a gente está falando de um mapeamento, né, que ele, sei lá, cara, vê uma oportunidade de mercado de contratar um ponta-direita que está livre, que tem qualidade, e aí agita tudo e contrata. Mas, a princípio, a gente realmente deve ter esse elenco já fechado, tá? E lembrando, né, cara, a janela de transferências, né, para você comprar um jogador de forma internacional, ou até nacional, né, a janela fechou do dia 31 para o dia 1º de setembro, tá? Do dia 31 de agosto para o dia 1º de setembro, e existe um prazo de mais duas semanas que a CBF estipulou, né, deu para os clubes contratarem jogadores livres no mercado. Os jogadores estão sem contrato, e aí você pode substituir por outros jogadores que já estão na sua lista, né, por exemplo, o Vasco fez isso com o Paier, o Botafogo fez isso com o Diego Costa, né, então, você foi lá, contratou o jogador que está livre no mercado, e aí tirou alguém dessa inscrição, alguém que foi embora, alguém que não está sendo utilizado, e colocou esse jogador, tá legal? Dia 15, isso fecha, e ao que tudo indica, o Botafogo fechou o seu elenco para essas últimas 16 partidas da temporada do Campeonato Brasileiro, torneio que o Botafogo lidera, com certa folga, e que passe aí por essa maratona de jogos que vão ser bem difíceis, e o Botafogo tem que estar preparado para isso. Valeu, um abraço, tamo junto, e fui!